Fala pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do Youtube Pessoal, hoje vamos dar sequência nos vídeos que estamos falando sobre as cores dos orixás E hoje a gente vai falar de quem? Hoje a gente vai estar falando de Oxum Lembrando gente, tem muita gente aí me cobrando, falando Explica mais, fala mais, fala de oferenda, fala como cultuar o orixá Gente, esse vídeo que eu estou falando, que eu estou colocando no canal É somente para falar das cores, eu estou explicando um pouquinho a mais Mas em breve eu vou estar postando mais vídeos, falando muito mais sobre cada orixá, tá certo? Então, vamos lá para o vídeo de hoje Então pessoal, antes da gente falar sobre as cores de Oxum Vamos falar um pouco sobre alguma lenda dela, tá certo? A lenda dela de criação, gente A gente sabe que ela foi criada por Olorum E ela escolheu as águas doces Por quê? Por causa de Xangô Xangô, ele ficava, ele escolheu as pedreiras Para estar ficando, para ser o seu lugar de domínio E na maioria das cachoeiras, a pedra em cima Então Oxum escolheu as águas doces, as cachoeiras Para que ela pudesse sempre estar observando Xangô em cima das pedras Isso é apenas uma lenda E também todo mundo sabe que é uma das mais belas orixás Uma das mais belas yabas que existe Tá certo? Agora, em resumo disso Vamos falar sobre as cores de Oxum Certo? Para quem não sabe, a cor mesmo Certo? Existe cada casa Vamos dizer assim, cada casa pode tratar E pode oferecer uma cor diferente Certo? Mas a cor de Oxum Para colar, gente, para guias É o amarelo ouro Ou então o amarelo mesmo Certo? É onde que a maioria das oferendas Que o pessoal faz Para a nossa mãe Oxum Sempre tem rosas amarelas Tá certo? É por esse motivo Então eu até trouxe Uma aqui de Modelo Para estar mostrando para vocês Aqui, ó Tá vendo? Essa aqui Ela é amarela Amarela Com contas Isso aqui, ó Com contas De... Muita gente fala que isso aqui é Lágrimas de Nossa Senhora Certo? O nome dessa semente aqui Intercalada com Três Contas Amarelas Tá certo? Então essa aqui é um colher Este aqui é um colher Para Nossa Mãe Oxum Lembrando que é um colher pequeno Porque é de uma criança Tá certo? Porque o colher mesmo É... De pessoas mais velhas O colher tem que vir até O umbigo Tá certo? Uma guia mesmo De verdade Agora vamos falar um pouco Sobre Oxum Sobre os filhos De Oxum Certo? Para quem não sabe, gente Os filhos de Oxum Eles são cuidadosos São cuidadosos São vaidosos Certo? Muitas das vezes Perdoam fácil Chora muito fácil Entendeu? Magoa Muito fácil Filhos de Oxum São pessoas dóceis Calmas E se magoam Muito fácil E também, né? Muito vaidosa Preocupa demais Com aparência É aquela pessoa Que vai sair Olha 300 vezes No espelho Antes de sair Uma mulher Que é filha de Oxum Passa 300 vezes A maquiagem No mesmo lugar Achando que está ruim Ela quer sair Linda E a maioria das vezes Também gosta muito De apetrechos Como colher Brinco E sempre coisas Chamativas Tá certo? E isso são Os filhos de Oxum Agora vamos falar De algumas ervas De Oxum Certo? Vamos colocar aí Tem a flor Que chama flor de Oxum É como se fosse Uma espada Certo? É o mesmo modelo De uma espada De São Jorge Uma espada de Ogum Só que ela nasce Como uma flor Uma flor de Uma flor no chão Isso é uma erva de Oxum Eu não vou estar entrando Mais detalhes não Porque aqui o motivo Foi falar sobre as cores dela Tá certo? Existem algumas casas Que oferecem A cor azul Também Pra ela Mas isso é Casas E casos Certo? Cada casa Tem um modo E um ponto de vista De estar pensando E uma cor diferente Um símbolo diferente Pra estar Oferecendo a ela E falar em símbolo O símbolo Da nossa mãe Oxum É O espelho Como todo mundo conhece Tá certo? É o espelho Tá certo pessoal? Então esse foi um vídeo Rápido aí Falando sobre a cor de Oxum Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam pessoal De se inscrever no canal Deixar seu like Qualquer sugestão Qualquer dúvida Vocês podem deixar Aí nos comentários Deste vídeo Que será respondido também Tá certo? Então é isso aí pessoal Até Ao próximo vídeo E Axé A todos Tchau 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 Tchau